Então, a questão da acessibilidade, a meu ver, ela é base, é base para tudo. Se não houver acesso, você não chega a nada, nem a informação, nem transpõe obstáculos. Enfim, nós precisamos de todo este conjunto arquitetônico acessível para a gente poder avançar. A gente realmente, pelo desenvolvimento de uma cidadania plena, que é onde a gente quer chegar sempre. E as pessoas que vêm vindo aí, infelizmente, a deficiência não vai parar de acontecer. Então, todo esse empenho, é a segunda conferência que eu venho, que a gente vem de São Paulo, vem com a delegação, com o intuito de que as políticas públicas sejam realmente desenvolvidas, que sejam colocadas na ação. Porque leis, nós temos de sobra até. Leis bonitas, completas. Hoje a gente tem uma convenção dos direitos da pessoa com deficiência que nos rege também, de 2008 para cá. Ela tem caráter de emenda constitucional. Então, o que precisa? Precisa que os poderes constituídos aí tenham ação em cima dessas leis sobre acessibilidade, sobre a inclusão, a reabilitação, enfim, a cidadania.